Salve galerinha, beleza? Bom galerinha, no troféu de hoje vamos fazer aí uma espada, beleza? É o troféu Hora de Atacar. Use tábuas e gravetos para fazer uma espada, beleza? Então a gente vai fazer uma espada de madeira, a gente vai precisar de tábua de carvalho e graveto, beleza? O troféu é muito simples, muito fácil. Vocês vão vir aqui na bancada de trabalho de vocês, vocês vão pegar o graveto de vocês, vocês vão colocar apenas nesse quadradinho aqui de baixo e vocês vão pegar as tábuas de carvalho e vocês vão botar nesses dois quadradinhos aqui de baixo, certo? Dessa forma assim você consegue criar aí uma espada de madeira, certo? Então você, craftando essa espada, você já vai coletar aí o seu troféu, beleza? O troféu Hora de Atacar, beleza? E aí você já tem uma espada de madeira para estar aí se defendendo das criaturas desse mundo. Então, se eu te ajudei, deixe um like nesse vídeo, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo de troféu do Minecraft. Valeu!